A gente recebe agora a convidada especial no nosso estúdio, a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Votuporang, primeira-dama da nossa cidade, Rose Seba. Seja muito bem-vinda, Rose. Bom dia. Obrigada. Bom dia, meninas. Bom dia a todos que nos acompanham. Muito bom ter você aqui mais uma vez para falar agora de uma campanha muito especial. Esse tempinho fresco que já chegou aqui na nossa região aumenta a preocupação, principalmente com as pessoas desabrigadas. E o Fundo Social de Solidariedade já iniciou a campanha Aquece Votup. É sobre isso que a gente vai falar com a Rose hoje. Rose, queria começar te perguntando quais são os materiais que estão sendo arrecadados na campanha. Existe uma meta de arrecadação? O que a gente pode doar? Nós estamos pedindo cobertores, mantas e roupas em bom estado, roupas de frio em bom estado. O ano passado, nós conseguimos entregar mais de 900 mantas e cobertores. E esse ano, a gente tem uma meta de conseguir mais de mil. Olha só, que bom. Rose, e para quem serão destinadas essas roupas, esses agasalhos? Serão destinadas para as pessoas em vulnerabilidade. Todos que precisam, que precisarem, a gente está ali à disposição para poder entregar. Como que funciona essa entrega, Rose? Quem tem essa necessidade, está passando por dificuldade, pode procurar o Fundo Social e ir lá buscar essas doações? Precisa fazer algum tipo de cadastro? Como que funciona? Então, essas pessoas que precisarem, podem ir até o Fundo Social, que nós estaremos lá, para saber realmente se elas precisam, qual a necessidade de cada um, de cada família. E aquelas que não puderem ir, às vezes pessoas acamadas e não têm condições de chegar até o Fundo Social, pode estar ligando, que nós vamos até lá, passando o endereço, que a gente vai no local para poder entregar. E quem está nos acompanhando, gostaria de ajudar, gostaria de contribuir com as doações, até quando pode ajudar e quais são os pontos de coleta? Nós temos essa campanha que vai até dia 31 de julho, então ela pode nos ajudar entregando no Fundo Social, às vezes não tem como levar também, pode estar ligando, depois a gente passa o telefone e que nós vamos buscar também. Lembrando, quem está em casa nos acompanhando, gente, não custa nada dar uma olhadinha no guarda-roupa, às vezes, principalmente quem tem criança, que perde roupa muito rápido, essa semana eu estava contando para a Meg, fiz lá um limpa no guarda-roupa do meu filho e já saiu duas sacolas, que podem ser doadas, eu sei que vai ajudar muitas outras pessoas, então faz esse carinho, tira um tempinho do seu dia e não precisa ser só roupa de frio, às vezes você tem uma calça, uma bermuda, uma camiseta, que vai ajudar quem está passando essa necessidade e tem que ser lembrando boas condições, não adianta também dar coisa muito velha, né, Rose? Tem que ser uma coisa que funcione para essa pessoa. Tem que ser assim, eu falo que a gente tem sempre que fazer aquilo que gostaria, não que fizesse, então a gente tem que doar aquilo que você gostaria de receber, então é assim que a gente faz. E lembrando também que nós temos o Roupa Solidária, que durante o ano todo nós recebemos doações, agora a gente está fazendo de inverno, né, mas durante o ano todo recebemos roupas que também não precisa ser de inverno, porque fazemos essa doação durante todo o ano, que é aquela Roupa Solidária que fica ali em frente à Prefeitura, né, que funciona durante o ano todo ali. Perfeito, deixa o convite então para quem está nos acompanhando, Rose, para fazer essa boa ação, todo mundo tem alguma coisa que não está usando em casa, que pode aquecer o coração e o corpo dessas pessoas que tanto precisam nesse momento, né? Então, aqui está, né, o convite para vocês que querem doar, que querem ajudar, Votoporanga é uma cidade que sempre ajuda todos, né, todas as campanhas que a gente sempre faz, a gente recebe um carinho especial de toda a população. Então, que continue, que continue nos ajudando, que possa entregar para a gente esses agasalhos, né, dessas pessoas que tanto precisam. E conta com a gente, para a gente continuar falando sobre essa campanha e trazer mais amor para essas pessoas. Obrigada, viu, Rose? Obrigada, eu agradeço a Unifev por ser sempre companheira, por estar sempre nos ajudando nas ações que o Fundo Social faz. Obrigada. Muito obrigada, viu? Vou deixar um telefone de contato, ó, para qualquer dúvida, é só ligar no 3405-9700, pedir para falar no ramal 9742. Qualquer dúvida, procurar o Fundo Social, a Prefeitura, o que você tiver na sua casa, com certeza vai ajudar outras pessoas. Obrigada mais uma vez, Rose. Eu que agradeço, meninas. Obrigada. Obrigada.